Sua expectativa tem que estar em Deus e não no homem Bispo, e se ele me decepcionar? Deus não te decepciona E se ele me deixar? Deus nunca te deixa Deus disse pra Jacó, não te deixarei até cumprir o que eu tenho falado Deus nunca desistiu de você Deus quer que você agora entenda que não são pessoas que estão ligadas a esse momento É você e Deus, Deus e você É o seu momento de lutar com Deus De falar, Deus eu não quero mais ser assim Eu sou inseguro, eu sou medrosa, eu sou uma pessoa difícil de lidar Eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa que não me controlo Eu herdo isso dos meus pais, dos meus avós, da minha criação, mas eu não quero Eu quero ser o que te alegra Eu quero ser salvo Pare de perder tempo dentro da igreja Foram anos e mais anos e mais anos que Jacó perdeu Você já perdeu muito tempo É porque você não consegue enxergar O que o pecado já fez você perder É porque você não consegue enxergar Aonde você poderia estar Se não fosse os seus vacilos Eu quero ser a pecado Eu quero ser a pecado É porque eu tenho judgement Obrigado.